E tenta pegar o braço é bala, é bala, é bala, é bala, muita bala E tenta pegar o pai é muita bala, é bala, é bala, muita bala Bravi Goiabada, gestão perfeita, tropa do Rogério é o trem do Seifa A cardíbala curta nossa receita, alemão que tentar subir na figueira No bairro 13 você não pisa, tropa do pai é o terror do Guiça O ninja nem quer saber da Rocinha, quem peito morreu, ficou sem moradia Nossa visão é andar pra frente, urmora gostou e quer nó no leme Tá sendo vista, meta consciente, 500 fuzil do Bruçol de pente O que o bravo fala, o goiaba da sina, o que o pai fala, o bravo também Na Rocinha que é um por todos, e todos com ódio do nem Não sou da Alemanha, sou do morrão, nunca fui na Europa ou dei alemão Avisa lá pra esse escuzão, é muita bala no canelão Tropa do paisão, é, tropa do paisão, é, tropa do paisão, é, soca de latão, né Tropa do paisão, é, não tá aqui nem à toa, é, tropa do paisão, porra Varar Glock de roupa, é, 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 é Essa é a tropa do Rogério, é Varar Glock de roupa Os cria tá na pista esperando o dono da boca Nós não tá enganado, porque aqui a vida é louca Pra X9 é a Landelon, falado com nós é pouca E os bico já tá apontado pra entrada do morrão E os menor da ativa, cada um no seu plantão Porque aqui nós vive o crime, nós não vive de ilusão Presta carga que nós raja na Rocinha Farmilhão Essa é a tropa do Rogério, é, Varar Glock de roupa Os cria tá na pista esperando o dono da boca Nós não tá enganado, porque aqui a vida é louca Pra X9 é a Landelon, falado com nós é pouca E os bico já tá apontado pra entrada do morrão E os menor da ativa, cada um no seu plantão Porque aqui nós vive o crime, nós não vive de ilusão Presta carga que nós raja na Rocinha Farmilhão